O Maranhão agora vai ter vez, nosso povo agora vai ter voz Eu posso falar muito bem de Rubem Júnior, porque não é a primeira vez que eu vou votar em Rubem Júnior Essa vai ser a terceira vez, eu acompanho o mandato de Rubem Júnior É um jovem e é uma esperança E assim como o Rubem Júnior e nós aqui em Barra do Corda também Lutamos pela mudança e conseguimos vencer as eleições com a vontade do povo E é por isso que eu acredito em Rubem Júnior e Flávio Dino É 6565 e para governador é o 65, Flávio Dino E vamos para a vitória